Olá, tudo bem? Vim aqui hoje para falar sobre o curso O Novo Olhar para a Vida, para a Prosperidade, principalmente na prosperidade financeira com uma conscientização que se dá através da concelação familiar, isso mesmo. Então eu vou falar sobre esse curso rapidinho aqui, para que ele serve, qual a finalidade, o propósito desse curso, para quem é esse curso e como funciona Benefícios, para que você possa hoje mesmo já estar acessando esse curso e começando a mudar a sua vida em relação a sua prosperidade financeira. Bom, primeiramente vamos ver aqui, para quem é este curso? Este curso é para qualquer pessoa, qualquer pessoa que está buscando melhorar a sua prosperidade financeira, que está buscando como, por que a prosperidade financeira não está melhorando, como eu posso melhorar mais, qualquer pessoa que esteja com essa finalidade de melhorar a sua vida na prosperidade financeira. Também pode ser para pessoas específicas como terapeutas de concelação ou qualquer outro terapeuta, que às vezes nessa jornada como terapeuta, o terapeuta também precisa olhar mais para si mesmo. E por mais que nós como terapeutas sabemos alguns conteúdos, ajudamos pessoas, nós mesmos às vezes temos na nossa caminhada uma dificuldade na prosperidade financeira. E esses ensinamentos do curso, baseados no pai, na mãe, na criança interior, em outros elementos que logo em seguida eu vou falar, às vezes por mais que a gente trabalhe, trabalhe, trabalhe isso, ainda a gente não consegue olhar como poderíamos olhar melhor. Então ele vai ser mais um fortalecimento, mais uma maneira de olhar para a sua prosperidade baseada no básico da concelação que é o pai, que é a mãe, que é a criança interior. E poder também se reforçar nisso como terapeuta, para poder ajudar os seus clientes também. E também para toda pessoa que já realizou constelação, já sabe como funciona, está no processo, ama conhecimentos, quer aprender mais, quer se melhorar mais. Então esse curso é para você, é para toda pessoa que está buscando melhorar a prosperidade financeira. E o que vai ser falado nesse curso, qual o propósito, qual a finalidade, para que serve? Para nós olharmos para a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa prosperidade financeira, através da conscientização da concelação familiar. Através daquilo que é o mais básico, o mais importante, que às vezes a gente deixa para lá. Que é olhar como eu estou com o meu pai, a energia do meu pai em mim, na minha vida, na minha prosperidade. Como eu estou com a minha mãe, como eu estou nessa energia da mãe, o que é a mãe, o que é o pai. E como eu estou nessa energia na minha prosperidade. Então é uma conscientização através da constelação familiar. Para que através dos vídeos eu vou falando, vou pedindo para você anotar, fazer os exercícios que vou lhe propor nessas videoaulas. Para que você traga à tona essa conscientização. Se perceba aquilo que você não está vendo, olhe para isso. E aí nesse olhar você vai poder ter um novo olhar. Uma nova maneira de olhar então para a sua prosperidade, praticando aquilo que eu vou propondo nos videoaulas. Para que você possa ter essa conscientização da sua prosperidade melhorada. Fazer as mudanças necessárias. E às vezes essa mudança começa onde? Sempre dentro de nós, na nossa consciência. No conscientizarmos. Não deixa de ser uma constelação. Porque constelação familiar é quando a gente toma consciência de algo que estava oculto e nós não sabíamos. E por isso sofriamos e estávamos emaranhados com a vida estagnada, bloqueada. Então ele traz essa conscientização que é praticamente quando a gente entende ver algo que estava ali e não percebia. E pode agora, com esse novo olhar, se conscientizar e fazer novas ações. Então isso é uma constelação. Não deixa de ser também uma autoconstelação. Além de que a gente vai trabalhar a mãe, o pai e a criança interior também dentro desse processo. E também como nós estamos na prosperidade. Vou passar na terceira aula, na última aula, uma prática que vou ensinar a você fazer. Mesmo que você não seja uma consteladora, um constelador. A você pegar uma água e fazer ali com os elementos que eu vou passar pra você. A autoconstelação, de autoconscientização da sua prosperidade. Pra ver elementos de como você está na sua vida, na sua prosperidade, com sua mãe, seu pai, sua criança. Também olhando pra alguns elementos do fazer. O fazer dinheiro. O que existe atrás do fazer dinheiro? Fazer dinheiro é aquilo que eu vou receber. Eu vou fazer pra receber. E é o dar, o que eu dou pra receber. Como você está nessa energia? E o que tem por trás desse fazer dinheiro? Também o dar. Quando eu dou o dinheiro, quando eu pago, quando eu faço. Como é que é esse dar dinheiro pra você? Na sua prosperidade, na sua vida aí. Pra você olhar pra isso, como você está. E o que tem por trás desse dar dinheiro? O dar ou pagar dinheiro? Então, a gente vai olhar pra isso. Você vai aprender a olhar. E a sentir essa conscientização no que tem a ver com a sua vida. Também como você organiza. Como você vive na sua vida financeira. Como você faz pra viver na questão financeira da sua prosperidade. O que tem ali por trás disso também? Então, essa prática eu vou ensinar pra você. Nessa conscientização. Não vou ensinar você a fazer uma constelação. Embora eu creio que seja uma constelação. Não é uma constelação desenrolar propriamente de uma constelação. É uma autoconscientização da sua prosperidade. Pra que você dê o salto que você precisa. Pra então a sua vida andar dentro dessa visão da constelação familiar. É muito bonito. É muito lindo. É muito gratificante fazer. E profundo ao mesmo tempo. São aulas. Tem uma hora e 18 minutos total de aulas. São quatro aulas que vão te ajudar nesse processo. Você vai poder ver quantas vezes quiser. Praticar, parar, ouvir. Fazer os exercícios propostos. Se autoconscientizar. Se trabalhar. E ver da onde você quiser. Celular, tablet, computador. À vontade. Tem acesso por um ano a este curso. O que ele não é? Não é uma formação de constelação familiar. É um curso de autoconscientização da sua prosperidade financeira. Através da constelação familiar. Tá? Pra todas as pessoas que estão buscando e querem, sentem. Não, eu quero isso pra minha vida. Então, você é pra você. Pra terapeutas que estão frágeis. Não estão se entendendo e precisam dar aquela luzinha acendida de novo. É pra você também. Que vai se ajudar a si mesmo e aos seus clientes. Pra qualquer pessoa que queira, que está disposto. Sabe? Isso dá um grande salto quântico na vida. Então, invista em você. Invista em você olhar pra isso. Porque, às vezes, você já fez tanta coisa. E, às vezes, essa conscientização é o que falta pra você. A sua prosperidade fluir. Porque, talvez, você saiba fazer o seu trabalho. Saiba fazer tudo. Mas, tem alguma coisa que você sente que está travando. Pode ser essa falta de conscientização. De olhar praquilo que é o mais básico. O mais profundo. E o mais importante na nossa vida. A nossa base. Sem essa base, nós não conseguimos prosperar. E essa base tem que estar aqui dentro de nós. Na nossa consciência. Na nossa energia. Pra que a gente possa estar prosperando. Então, aqui na descrição deste vídeo. Tem o link pra você da página aqui. Pra você conferir, saber mais. E, também, o link de inscrição pra você. Agora mesmo. Você vai lá, acessa, faz tudo. E, já vai pro seu e-mail. Link pra você acessar o curso. Eu espero você no curso. Você vai poder tirar dúvidas. Quando você se inscreve. Na primeira aula. Tem um link do Telegram. Pra você tirar todas as suas dúvidas. Através desse grupo no Telegram. Eu aguardo por você. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.